Música Salve salve jovens, aqui é o Antz e como prometido o primeiro episódio do modo história de Mortal Kombat 11 Iremos jogarmos juntos esse grande game aqui, conhecer a história desse game, porém sem muita frescura Vocês vão ouvir minha voz agora só nesse início, porque é um vídeo que eu joguei para depois editar o áudio Então tá né? Não joguei gravando o áudio porque quero que vocês ouçam a dublagem, quero que vocês leiam, curtam o game Sem muita frescura, sem muito a fazer Mas antes, se inscreva, deixa o like, sugestões, críticas, isso ajuda muito o nosso canal que está crescendo graças a vocês É verdade E se o vídeo for bem, a gente vai fazendo todos os capítulos aí, um a um Vamos tentar lançar de dois a três na semana, se vocês gostarem, continuamos E já deixa o like aí e curtam aí o modo história, belezinha? Valeu pessoal e jóia! Você... você devia me agradecer, Raiden Nossa batalha te mudou... para melhor Zilei Shinnok Você está usando meu amuleto Enfim, você abraçou a verdade que os deuses ancestrais negam Verdade é essa que acabou me expulsando A verdade que abracei, Shinnok É desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam E começarei por você Como Raiden, nem você consegue matar um deus ancestral Há destinos piores do que a morte Cabe oque Que feliz Tchau 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 Entregarei você para Liu Kang e seus lacaios do submundo. Você será um aviso, um símbolo das consequências da minha fúria. Esse não era seu destino, Shinnok. Mais uma vez, o deus do trovão perturbou o equilíbrio da história. Mas saiba, a narrativa do universo se curva a minha vontade. É só uma questão de tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vontade. Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno. Nós repelimos Shao Kahn. Derrotamos Xenok. No entanto, sempre pagamos o preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-no de continuar a servir. Honramos o pai da Jack e também honramos o sacrifício dele, fazendo o que ele faria. Defender o plano terreno a todo custo. Sargento Cage, apresente-se. Sua liderança e perícia, em tempos de guerra, lhe conferiram uma promoção à comandante. Mas aqui não há favoritos. Conforme a tradição, você ainda precisa passar em um teste final. Eu preciso bater no meu superior. Na senhora, no caso. Vamos lá então, sargento. Veremos se é capaz de me enfrentar. FIGHT! 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 Pronto. 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 Comandante Kate, pronta pro serviço. Neus, parabéns, Comandante. Ah não, pai. Tem mesmo que ir? Você tem o seu dever, Comandante. Eu tenho o meu. Estrelar em mais uma sequência de imitação de ninja não é bem um dever. Agora preciso garantir o estilo de vida que você se acostumou a ter. Ai, gente, eu tô bem aqui. General Blade, Cassandra Cage. Que foi, Raiden? Vou submundo. Precisamos quebrar o gelo. Talvez haja uma explicação. Liu Kang e Kitana já foram aliados. Eles foram transformados pela maldade de Shinnok. Não são mais os campeões que conhecíamos. Temos que atacá-los antes que seja tarde. Já tava na hora da ação cara a cara. Qual é o alvo? Nas profundezas do castelo de Liu Kang e Kitana fica a Catedral de Shinnok, o real trono do poder. Se o destruirmos, os mortos vivos cairão e a ameaça ao plano terreno acabará. Seus poderes não enfraquecem no submundo? Sim, mas tenho força suficiente para atrapalhar os mortos vivos. Isso nos garante tempo para infiltrar a Catedral e destruí-la de dentro. Se encurralarem, a gente não dá pra sair. Para garantir a sobrevivência do plano terreno, todos nós precisamos nos sacrificar. Já faz dois anos que eu aturo essa sua versão sombria e carrancuda que só fala de sacrifícios. Você não tem uma família a perder. Entendo a perda, Johnny Cage. O Raiden tá certo, Johnny. Não estamos prontos pra outra guerra. Temos de enfrentar o exército do submundo agora, antes que o Liu Kang traga ele aqui. O Raiden tá certo, Johnny. Posicionados. É bom o Raiden ter uma boa distração em mente. Recuem! Ou sintam a fúria do protetor do plano terreno! Eu! 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 O que é isso? 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 O que é isso?